Olá, eu sou a Juliana, mamãe Montessori. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma atividade matemática que vai resolver um grande problema para os seus filhos, que é relacionar o numeral com a quantidade. Se seu filho puder praticar isso quase todos os dias ou quando ele tiver interesse, você vai ver que ele vai pegar matemática super rápido. É muito importante em matemática a gente utilizar o que é concreto para contar. Então, nada contra utilizar os dedos, a gente utiliza muito os bloquinhos, os cubinhos em madeira, que são os materiais dourados. Eu vou tentar colocar aqui no vídeo uma foto do Spendle Box, que é a caixinha que a gente usa para fazer essa atividade, mas a minha proposta é que todas as famílias tenham acesso a materiais Montessori e nada mais justo do que você fazer e preparar essa atividade com o que você tem na sua casa. Então, olha só, eu preparei com o que temos aqui. São lápis de cor e caixinha. Vou mostrar para vocês como que eu apresentaria para uma criança, tá? Então, esses lápis estariam dispostos aqui. Eu separei eles por cor de propósito, mas vocês podem deixar apenas lápis de cores neutras ou palitos de bambu, que seria até mais interessante, tá bom? Então, na primeira caixinha... Um... Dois... Um... Dois... Três... É importante a criança ir segurando na mão e vendo que quanto maior a quantidade, é mais difícil de segurar. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Um... Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco. Você pode usar... A lição de três períodos, colocar os números aqui junto com a criança pra ensinar o numeral e checar se ela aprendeu. Se você ainda não sabe o que é lição de três períodos, dá uma olhada nos meus vídeos do YouTube, você vai encontrar um vídeo só sobre isso, que é muito interessante. Ai, mas Juliana, eu não tenho lápis, eu não tenho fotinho, não sei o que. Então, olha só, a gente tem que fazer que você tem. Colher, rolinho de papel higiênico e colher, ou xiquinha, por exemplo. Vamos adaptar, pessoal? Colherinha. E lembrando que a gente faz até a idade da criança. Se a criança tem dois, três anos, a gente só vai até o três. Se a criança tem cinco anos, pode ir até o dez, sim. Pode ir além. Vamos seguir o interesse da criança. Aproveite. A criança é o líder em Montessori. Um. Dois. Três. E eu vou te ensinar um grande segredo, sabe? Mas antes, eu quero que você, por favor, se você está gostando dos meus vídeos, compartilha, comenta, convide uma amiga para me acompanhar também, porque na internet eu não tenho dinheiro para ficar investindo. Eu gostaria muito que vocês pudessem ser a minha voz, que vocês pudessem fazer essa propaganda por mim. Então, eu agradeço muito. Uma coisa muito legal é deixar o primeiro vazio. Então, vocês fariam, por exemplo, do zero ao quatro. E no primeiro, nunca colocariam nada. Deixariam sempre vazio para ensinar a criança que zero é nada. É um conceito muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me procurar no Instagram ou no Facebook como Juliana Mamãe Montessori, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. E eu estou tentando postar vídeos todas as semanas, tá? Se vocês estiverem me empolgando, participando, me ajudando e colocando ideias dos próximos vídeos, eu vou adorar, tá bom? Fiquem comigo. Fiquem comigo. Fiquem comigo.